Fala galera, meu nome é Henrique Al, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial para falar de lançamento da Netflix e dessa vez eu vou trazer a data de estreia das novas temporadas das séries mais aguardadas do serviço de streaming. E abrindo a lista eu trago a data de estreia da 15ª temporada de uma das séries mais amadas do serviço de streaming que é Hatchland, o 15º ano da série, que foi um dos mais bem avaliados dela lá nos Estados Unidos chega aqui no Brasil pela Netflix no dia 19 de março. A segunda série dessa lista é uma série documental que fez muito, mas muito sucesso aqui no Brasil que é a Beleza Secreta dos Animais. A série vai chegar com seu segundo ano aqui no Brasil pela Netflix no dia 18 de março. Já a terceira série dessa lista é um verdadeiro fenômeno mundial que é a série britânica Peaky Bloods. A série que já estreou a sua sexta e última temporada lá no Reino Unido chegará aqui no Brasil com seu sexto ano no dia 10 de junho. E fechando a lista está uma série que conquistou o Brasil que é For Life. A série norte-americana baseada em fatos chegará na Netflix com seu segundo ano no dia 31 de março. Então é isso, essas são as datas de estreias de alguma das séries da Netflix mais queridas aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado da lista e agora eu quero saber qual dessas séries você quer mais assistir às novas temporadas. Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte a uma série, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau, tchau!